Fala ai galerinha, estou de volta aqui com o Stoneheart Não sei agora, cada um fala de um jeito Eu já fui atacado várias vezes por goblins, outros carinhas Há momentos está tendo briga, treta em algum lugar aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui em cima não é Deixa eu tirar aqui da treta Que ai eles voltam para o centro da cidade, se a treta for aqui na cidade Vamos ver Eu já consegui colocar o meu trapper Eu comecei a colocar o murinho Para fazer a proteção da base E eu descobri uma pequena coisa Você precisa ter tanto uma mesa de carpinteiro quanto a outra E aqui você precisa ter tanto uma mesa de pedreiro quanto a outra também A mais avançada E aqui na questão de linha Você precisa ter as três mesinhas Porque uma você vai fazer só linha A outra você vai fazer só pano E na outra você vai construir tudo E serve a mesma coisa para o smith Cadê? Ai caramba Serve do mesmo jeito para o smith O smith Você precisa ter a bigorna e o forninho E aqui para a cozinheira você precisa ter tanto a... Como é o nome? O panelão Quanto o negocinho para fazer a farinha né? E o outro para poder compreensar para fazer o pão Eu acho que é um forno Alguma coisa assim Então eu tive que fazer os três E tamo ai Eu já avancei Fiz a casinha aqui do lado Para eles poderem estar dormindo né? Fiz umas caminhas Eu vou ter que fazer mais camas ainda Essas daqui estão erradas Deixa eu já pegar e arrumar Tá meio assim Um pouco bagunçado Mas... Eu estou começando a organizar as coisas Eu ganhei dois coelhinhos aqui E joguei do lado das camas Porque... Se não eu ia jogar fora Então eu ia entre jogar fora e deixar Em algum cantinho Deixa ali no cantinho Que não vai incomodar ninguém Ah... Vamos ver aqui Eu fiz cagadinha Eu construí oito workshop Eu só precisava de um Eu construí oito de uma vez Que mais? Que que eu ia fazer agora? Ah sim Vou fazer mais camas Ai meu filho Então... O jogo ele está dando Umas travadas Ferradas Tem hora que você clica 500 vezes Ele não vai Ó... Que nem aqui agora Eu vou pôr para fazer umas 5 camas Que eu não lembro quantos cara tem Mas eu já vou deixar Pelo menos 5 prontas ai Aí você clica nas mensagens Ele demora para abrir É... Mas provavelmente alguma coisa do próprio jogo Ah... Acho que encarregar em um... Encarregar um monte de coisas Ele dá essa travadinha Mais um... Mais um DL Up Eu já estou com 8 mil aqui Já no DL Up Então ó... Vocês podem ver que demorou um tempinho Para ele falar que tá... Que deu certo lá Os caramba 4 E eu não sei porque Os carinha estão aparecendo Em cima do telhado Aí o que que eu tô tendo que fazer Uma escadinha Para ele poder descer Olha lá Ele apareceu em cima do telhado Eu vou ter que deixar... Eu vou ter que pôr uma escada aqui E deixá-la fixa Não vai ter jeito Lá meu filho Desce daí Eu plantei essas árvores aqui Eu fiz a plantação de árvore Aí ele te dá mudinha Para você poder plantar Aí para você não ficar sem árvore Porque eu já fiz uma bela Uma desmatagem aqui E... Tô fazendo o murinho né Tô derrubando mais aqui Um pouco dessa montanha Pegando mais pedra Só que eu tô fazendo em blocos Que aí eu vou construir mais coisas Aqui pro lado E mais coisas aqui pra frente Esse aqui também O meu planejamento É derrubar essa faixa aqui E derrubar essa outra faixa aqui Pra chegar nesse murinho aqui E ficar... Legal e de boa Aqui eu já fiz algumas... Ó... Fiz acho que duas armaduras dessas aqui Então os meus carinhas Já estão um pouco mais... Com defesa Já estão com escudinho Eu preciso... Eu já fiz lança para eles Eu preciso fazer... Agora... Deixa eu ver o que eu preciso fazer Mais armaduras Mais armaduras E mais armas Com mais dano Porque eu tô usando arma que dá... Acho que é 18 de dano Caraca velho O que que esses negócios estão fazendo Em cima do telhado? Que isso... Olha só... Eu vou ter que mandar alguém ali buscar as coisas É... Vamos ver aqui Pra fazer esta espada... Não... Eu queria fazer essa Mas não vai dar E essa daqui dá pra me fazer 3 Então vou fazer 3 espadinhas dessa aqui Que aí eu já vou tá tirando 22 de ataque... Do... De dano, né? 22 de dano, né? Não é de ataque Ah... Esse aqui tá faltando isso aqui Vamos ver Como que tá minha produção de linhas aqui, né? Vamos clicar aqui Vamos ver o que que eles estão fazendo Tá... Tá fazendo linha Tem linha A rodo pra ser feita Então... Ai... Tem coisa pra caramba pra fazer Mas dá pra fazer mais 3 desse aqui Eu vou colocar uns 10 desse aqui pra fazer Que aí eu deixo guardado aí se eu precisar com alguma coisa E... Vamos colocar mais aqui 59 para serem feitos Aliás, tem 49, então é mais 10 pra fazer Isso... Vamos lá E... Beleza... Agora eu estou com 2... Ah... Costureiros Ou... Tecelões Então... Um tá fazendo a armadura ou alguma outra coisa E o outro já vai... Continua fazendo as linhas, né? E eu acho que eu vou ter que fazer mais um desse aqui Pra poder ter dois de tudo Bom... Vou mover esse aqui um pouco pro lado E vou mandar eles fazerem um desse E mais um desse E mais um desse Pra mim ficar com uma produção legal aí Por enquanto eu não fiz casa certa pra ninguém Mas eu pretendo fazer uma casinha pra cada um Pra eles poderem trabalhar e ter as coisinhas lá dentro Mas é aquilo... E por enquanto como tá tudo centralizado num canto só Tá de boa, entendeu? Não tem necessidade Então é isso aí galera Acho que foi um vídeo mais pra mostrar como é que tá O avanço aqui Algumas coisas Eu vou procurar fazer alguns vídeos explicando algumas coisas pra vocês Porque... É... Botãozinho de virar... É... Item... Essas coisas eu tive que dar uma pesquisada Ah... O que que eu tenho que fazer pra poder ter aquele outro item Aí você tem que dar uma olhadinha É... Direito o que que tá faltando Pra você poder conseguir fazer as outras coisas Deixa eu dar uma olhada aqui Eles terminaram de pegar pedra Maravilha Então é isso aí galera Se gostaram do vídeo deem aquele likezinho Ah... Compartilhem nas redes sociais Pra me ajudar aí com a divulgação E se inscreva no canal pra ter os novos vídeos E aqui ó Eu consegui fazer essas duas casas Ah... Mas assim... Casa ainda de dois andares Eu não sei o que tá acontecendo Não dá pra fazer ainda Você põe pra eles fazerem Eles não... Acho que não aceitam o comando Não sei o que acontece Parece que a casa... Você faz o projeto A casa fica lá e não sai daquilo Entendeu? Eu não sei se também é questão do tamanho da casa Pode ser que se a casa for muito grande Eles não construam Então é isso aí galera Vou ficar com o vídeo por aqui Falou Um abraço e tchau 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 Tchau